Boa tarde, boa tarde, programa mais chegando pra você nesse dia pra lá de especial. É dia do meu guerreiro, é dia de Jorge. É hoje o dia de missa, é o dia do saravá, é o dia de participar da profissão de São Jorge, é o dia de agradecer a São Jorge, pedindo muita fé, muita proteção e que eu já vou pedindo aqui no Algo Mais pra você que nos acompanha. Hoje dia especial, dia 23 de abril, nessa terça-feira maravilhosa. Gente, o orixá, vamos lá, beijo pra dona Salete Cardoso e a sua filha Roberta, é que se mudaram para a cidade de Tubarão e Santa Catarina. Um beijo pra Tubarão, é, vizinha de lá, vamos lá, rapidinho ali e continua acompanhando o Algo Mais no Facebook. Muito obrigado pra vocês, nossos telespectadores de todo o Rio Grande, de todo o Brasil que nos acompanha via web, via Facebook, via YouTube. Nesse dia pra lá de especial. Vamos lembrando a todos que o desconto especial na consulta é pra quem ligar agora, no horário do programa, gente. Consultas em Porto Alegre, São Leopoldo, pra você que quer agendar a sua consulta no Vale dos Sinos, ou aqui na Capital Gaúcha, no bairro Partenon, na sede do Ilhão Sudocô, liga pro 3320-1250. Hoje, com muitas curiosidades, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso Ogum, tá? É isso, o nosso Jorge Guerreiro. Abaixa o meu retorno aí, por favor. Nosso São Jorge, né, gente? Deixa eu ver aqui, hoje é dia 23 de abril, dia de São Jorge, um dos santos mais populares do Brasil. Lembrando por ter sido, né, general romano, né, São Jorge foi um general romano. Ele é sinônimo de luta contra os males e energias negativas que acometem nossa família e amigos. Verdade. Lembra do amigo? Lembre de Jorge, né? Nasceu no ano, gente, de 275. Ano de 275, hein, gente? Na região chamada de Capadócia. Famosa e até em letras de música. Salve aí, Jorge da Capadócia. Pra você que está acompanhando o Algo Mais, hoje pra lá de especial. E hoje eu vou abrindo o programa dando o meu boa tarde a ele, a Gabriel de Chagô. Boa tarde. Boa tarde. Todos os telespectadores, a você que é devoto de São Jorge, devoto também a Ogum, Orixá Guerreiro, Orixá Dono da Tecnologia. E também, pai, quando tu falou a questão de São Jorge, me vem várias pessoas na cabeça aqui que são devotos deles. Um deles é o Zeca Pagodinho. Tenho certeza que hoje ele não vai deixar passar em branco. Grande devoto de Jorge, né? Grande devoto de Jorge nesta tarde de hoje. Gabriel, bom, já que a gente está falando de São Jorge, vamos lá abrir o programa falando de algumas curiosidades que acontecem. E hoje a programação da igreja... É, estou de cabeça cortada, Emerson. Obrigado. Tá? Isso. A programação hoje da igreja de São Jorge. Desde as sete horas da manhã estão ocorrendo missas a cada duas horas. E hoje, a partir das vinte horas, acontece a procissão luminosa. É verdade. Ali na igreja de São Jorge. Traga a sua vela, a sua espada de São Jorge e vai fazer esse momento de fé na igreja São Jorge. E amanhã, dia 24 de abril, às dezoito horas, tem celebração interreligiosa na igreja católica e das religiões de matriz africana, né? Olha aí que bacana, né? A gente não vai fazer o possível para o Algo Mais estar acompanhando lá na igreja São Jorge amanhã. Esse dia é tão legal. Mas hoje está valendo, hoje é dia de Jorge e tudo mais. E muito axé e muita fé nesse dia, Gabriel. Gabriel, a carta do dia de hoje, por favor. Olha, pai, hoje eu vou pegar a carta na mão aqui, que eu faço questão de eu mesmo escolher a carta. Pelo menos o dia do ano, né, gente? Escolha a carta, garoto. Hoje a carta vem na força de São Jorge. Está aqui ele representando todos os devotos. E, pai, se eu posso dedicar essa carta a alguém, eu dedico a você, telespectador. Lembrando que o Ogum, o nosso guerreiro, é um orixá muito forte. É o orixá da batalha, o orixá do trabalho. É um orixá que nunca falta, que nunca deixa de faltar o trabalho na nossa vida. Então, se você está procurando por um trabalho, está procurando desenvolvimento na sua vida, bote sua fé no Ogum, no São Jorge. É um orixá que nunca vai deixar você à deriva. E lembrando a todos que estão aí querendo fazer o ebó de Ogum, ele acontece, gente, até o final do mês, tá? É, até o final do mês. Juntamente com o ebó de Oxum, que vai até o dia 10. Dia 10, agora de maio. Então, para você que quer realizar o ebó, a sua limpeza, o seu trabalho, fazer o ebó de ano, que finaliza o ebó agora, é um grande momento. O que é o ebó? É um trabalho de projeção realizado no Ilê Oxum do Coro, onde nós cuidamos de você o ano inteiro, na saúde, no trabalho, na família, no crescimento profissional. Então, aproveite esse momento que está para lá de especial. Vale a pena, tá? Então, está aí, está tudo muito legal. Bom, vamos dando início ao nosso trabalho. Gabriel, boa tarde, Pedro. Peço que São Jorge abençoe a minha vida profissional. Abri uma empresa há dois meses. Os negócios estão devagar, seu Pedro, mas tenho muita fé. Vou conseguir atingir o sucesso, seu Pedro. O Álvaro Santos, de Porto Alegre, vamos dando início, abrindo aqui os busos, vamos ver o que os busos marcam para ele, para o Álvaro. Álvaro, sim, um pouco de dificuldade inicial, que é para lá de normal, mas aí entra a força, a fé e a perseverança, tá? Tu tem todas as possibilidades de conseguir os busos aqui. Mostra um pouco de dificuldade. Tem que abrir os teus caminhos, menino. Abre os teus caminhos. Mas assim tem tudo para que você tenha êxito na tua área profissional. Então, está valendo a pena, sim, esses cuidados aí que vocês têm que tomar. Olá, Pedro, me coloque o meu nome no pé do santo. Briguei com o meu marido, mandei ele embora, seu Pedro. Mas agora estou arrependida e quero que ele volte. Eu ligo para ele todos os dias e ele não me atende. Será que eu vou ter ele de volta ou será que ele já chegou a ir pelo caminho? A Cássia de Sapucaia do Sul, Gabriel. Responde para ela. Vamos dar uma olhadinha para a Cássia. Olha, o jogo está marcando aqui que teve coisa errada, viu, pai? É Cássia, não é? Cássia. Botaram sal onde tinha açúcar. Pois é, o que eu estou querendo falar? Que tu está vivendo um momento doce na tua vida. E aqui marca que através de cargas, através de muita inveja, pai, essa pessoa foi afastada dos caminhos dela. Muito forte o que ocorreu com a Cássia. Então, está certo. Lembrando da Cássia e todos os amigos do Vale do Sino, amanhã, amanhã é atendimento normal na cidade de São Leopoldo. Ainda tem alguns horários na agenda pela manhã. Vou lembrar a todos também que aos sábados está tendo atendimento na cidade de São Leopoldo. Para você que é do Vale do Sino, da região da Serra, e que queira fazer uma consulta na cidade de São Leopoldo, o Augusto de Oxalá estará atendendo nesses dias, sempre no sábado. Então, para você que é a gente do autorário, liga, busca informações para o 3320-1250. Falando no 1250, vou chamar o WhatsApp, hein? Vocês já sabem o nosso WhatsApp, o Zap Zap está aí, ó. É o 513320-1250. Roda o WhatsApp. Oi. Meu marido está abrindo uma empresa de lixamento de couros. Gostaria de saber se vai dar tudo certo, se está tudo ok. É lixamento de quê, Gabriel? Couros. Couros. Isto. É, acabamento, couros é uma coisa muito boa, né, gente? Quem sabe trabalhar sabe. Sim, tem todas as possibilidades de dar certo. Eu vejo muita insegurança da parte dele, né? Talvez ele tenha investido lá um capital razoável, né, Gabriel? Mas aqui eu vejo que tem sim chance. Ele tem que se dedicar muito, principalmente, à comercialização disso aí, tá, gente? Por quê? Porque o Bará que está me respondendo. Aí, quando o Bará responde, ele diz, olha, eu quero negócio. Quando o Exu responde, ele quer abrir caminho. Ele quer conversar. Ele quer trocar. Ele quer vender, trocar, coisas assim do Bará, né, Gabriel? Responde pra ela, Gabriel. Pois é, o jogo que marca um grau de insegurança. O jogo marca que é algo que pode dar muito certo a nível financeiro pra vocês. Mas o jogo está pedindo muita parte aqui de proteção pra vocês. E tem uma certa... A torre representa muito a insegurança que a gente guarda dentro da gente. Então, eu vejo, assim, de uma certa maneira, pai, eles precisam fazer algum achar de abertura, algo que calça essa nova empreitada na vida deles. Tá certo, Gabriel. O Augusto, bota uma música do coração, sabe? Tem coisas assim que a gente precisa de uma música incentivadora. A música do coração pra gente repletir, gente. Pra gente pensar, uma música que nos toca. Pode ser qualquer música. É importante que ela te toque teu coração. Que ela te faça uma pessoa melhor pra viver a vida e encarar. Pra isso que a música serve. Olha essa aí. Não é linda? Pois é, gente. E tem coisas que eu não consigo entender. Porque alguns familiares agem de maneira tão estranha na hora que eram pra se tornar mais unidos. Que é o caso aqui, ó. Boa tarde, Pedro de Oxum. Meu pai está em estado vegetativo no hospital. E quando a família se une pra visitá-lo, eles brigam, seu Pedro. Brigam demais. Chegamos a ser expulso da UTI. Nossa. Eu sei que ele pode me ouvir, seu Pedro. Pedir desculpas pra ele por todas as maldades que fiz na minha vida. Como a espiritualidade pode me perdoar na trilha de um novo caminho, o Cláudio? Bom, Cláudio, O Gabriel vai jogar pra ti. Eu vou te dar um conselho, tá? É que tem horas, não basta jogar como se a gente tivesse a palavra mágica ou a resposta mágica dos orixás. Mas a palavra, gente, que te faz repensar. Se tu teve lá e necessita do perdão do teu pai mesmo, ele em estado vegetativo, eu diria que tu deve ter aprontado, né, Cláudio? De uma maneira ou outra. Mas também é uma maneira, Cláudio, de tu repensar sobre a tua vida. Porque eu acho que o maior perdão que tu pode receber do teu pai significa trilhar um novo caminho. Significa não cometer os mesmos erros. Isso é que faz a diferença. Então a palavra que eu posso te dizer hoje, teu pai tem estado vegetativo. Daqui a pouco, Deus o chama. Agora, e quem fica? Então pra você aí, pro Cláudio, que não sabe como pedir o perdão, muda as atitudes, Cláudio. Muda, seja um homem melhor, Cláudio. Eu tenho certeza que teu pai, aonde ele estiver, ele irá te perdoar. Gabriel de Xangô. É, pai, tens toda razão. Aqui marca que o Cláudio está passando por um momento muito complicado. Onde ele teve que esperar uma pessoa muito importante da vida dele ter que chegar num estado muito complicado pra que ele realmente tivesse, admitir, realmente olhar pra dentro de si mesmo e buscar um perdão maior, que seria o perdão do pai dele. Faço das palavras do pai as minhas também. Você tem um pai. Olá, Pedro de Oxum, sou empresária, bem-sucedida. Trabalhei de domingo a domingo para conquistar o meu êxito profissional e uma tranquilidade da vida. Mas não vou negar, seu Pedro, nunca dê atenção ao meu campo afetivo. O amor na minha vida, secundário, ou melhor, está em terceiro, quarto, quinto plano, ou talvez nem esteja. Porém, hoje, seu Pedro, eu, com 48 anos, uma mulher bem-sucedida, ela se vê, Gabriel, querendo se acertar com alguém. Mas e as dificuldades? Ela se tornou também uma pessoa um tanto amarga, né, gente? Uma pessoa difícil, porque ela disse, seu Pedro, eu não consigo ver amor nas pessoas. Ela disse, eu nem sequer consigo sentir alguma coisa. Quando eu vejo as minhas amigas falando que estão apaixonadas, que dormem, que sonham, que sentem o cheiro do homem. E eu acho até engraçadinho. Mas ela disse, eu Pedro, eu não vou negar desse doce, eu queria comer todinho o mel. Ela me pergunta se isso é problema cárbico que ela tem e se ela vai um dia desabrochar para o amor. Porque ela disse que sente do fundo do seu índio, do seu coração, é o que é mais necessário para a vida dela. Deixa eu dar uma olhada aqui para a nossa amiga do bairro de Anópolis, a Ana Lúcia. Uma mulher que não deu valia aos sentimentos. Querida, tu pode mudar tudo, depende muito de ti. Eu vejo sim a tua vida, o teu passado muito difícil. Tu teve uma vida de muito peso e talvez tu te tornaste hoje da maneira que é em prol das tuas dificuldades que houveram no passado. Agora vamos lembrar alguma coisa? Quando você priorizou priorizou a tua vida profissional, tu abriu mão da tua vida afetiva. Então isso pode mudar mediante que tu queira fazer a diferença. Que tu queira. O teu problema é cármico, é cármico sim. É de outras vidas, é do início da tua vida, da tua adolescência, da tua infância e tu não te permitiu, não te permitiu amar. Então é isso que eu quero que tu faça a diferença. Gabriel, o que que ela tem a nossa amiga? Pra mim ela tem solução, ela aqui é de Porto Alegre do bairro de Genópolis, Ana Lúcia. Pois é, o jogo aqui pra Ana Lúcia ele realmente retrata isso que tu mencionou dela ter falhado com ela mesmo no passado e agora ela quer mudar a situação. O jogo aqui vem trazendo que ela tem toda possibilidade de mudar a energia dela e atrair um amor pra vida dela. O jogo marca muita solidão pra ela e a cabecinha dela fica dando voltas e voltas, procurando aonde eu errei. Ana Lúcia, não é o momento de te procurar aonde tu errou. E sim o momento de tu fazer a diferença cuidar melhor, amar. Amar começa lá dentro, depois a gente consegue externar essa questão do amor. Tá certo, mas ela é uma mulher que tem capacidade sim, tem tudo pra que consiga. Só que tem que provar desse doce mel que é o doce do amor, né gente? A gente tá na torcida pra ti. Agenda horário, vem conversar conosco. Tenho certeza que a gente pode mudar esse teu rumo. E Ana Lúcia, esse é um dos trabalhos muito realizados aqui no Ilê. Trabalhe pras pessoas desabrocharem. Que quando nós falamos de um amor, de sentimento, nós estamos falando de algo muito especial e que as pessoas se permitem. As pessoas, é você que tem que se permitir. E eu quero te ajudar a isso, a se permitir a ter um amor na vida, tá bom? Beijo do Pedro pra ti, minha querida. Olá Pedro, tem um homem no meu trabalho que se me provoca demais, ele sabe que sou casada, mas ele fica mandando mensagem e me convidando pra almoçar. Almoçar, almoçar. Uepa. É, com sobremesa. Não desejo o mal dele, senhor Pedro. Como posso afastá-lo de Michô pra lá? Ah, tentação, é. Então tá mexendo com a senhora, né, querida amiga? Ana Luísa, que diz que o colega fica convidando ela pra almoçar, comer uma sobremesa, um cafezinho, depois expediente, um happy hour. Só que lá, e o senhor Pedro, olha, tem que afastar essa criatura. Afastando porque a senhora dá realidade pra comer é de ceder. Verdade ou não é? Verdade ou não é? Então tem que se preocupar com isso. Assim, ó, é uma tentação e pode fazer um estrago na tua vida, sim, senhora. Gente, a grama do vizinho sempre é melhor que a da gente casa, hein? É verdade. O carro do vizinho é melhor, é verdade, alguns carros são mesmo muito bons, tá? Mas assim, tudo é diferente lá. E isso é o problema da comiça, sabe? Do querer provar um doce alheio. Cuida, porque tu tá quase cedendo, tá, meu bem? Te cuida, e o que é que pôr o risco aí? Tem um casamento pro espaço, tua família pro espaço. Vale a pena? Não. Tá na hora de afastar esse homem. Eu sei que é complicado passar uma doce que até muitas vezes é interessante, né, Gabriel? Responde a Ana, Gabriel. É, doce mel, como diz o seu pai. Doce mel. Doce veneno, né? O doce veneno aí, né, gente? É verdade. Bom, assim, a nossa amiga, ela vai fazer uma proteção, tá bem? Ela vai ligar pra gente, a gente vai vindo e ler, e a gente vai fazer uma proteção. Aqui me respondeu até algum, aqui marcando que realmente é do trabalho, que a situação tá complicada. Mas se a nossa amiga não quer ceder aos instintos e... Aos encantos. Aos encantos. Do gentleman. É, do gentleman. Tá aí, né? Vai fazer uma proteção pra quê? Pra focar a tua energia no trabalho. Vai ligar pra gente, a gente vai te ajudar. Tu vai ver como é fácil dar uma acalmada nesse despertar. Bom, gente, pra você que quer agendar a sua consulta agora, ligue para o 332250, que é o nosso número-chave. E também o nosso WhatsApp. Você pode agendar a sua consulta é pra Porto Alegre, São Leopoldo. Se o Pedro não tem disponibilidade de ir ao ILE, nem em Porto Alegre, nem em São Leopoldo, faz uma teleconsulta, ou a consulta até através do Skype, ou WhatsApp, que a gente já tá testando, tá dando muito certo. Então, é só você ligar. Quer conhecer mais um pouco sobre o nosso trabalho? Navegue no nosso site www.chum.com.br A casa de Oxum, a casa de Axé. Então, tá aí no site, você tem várias dicas, informações, podendo até, Gabriel, realizar o pagamento da consulta através do PagSeguro. É, né? O PagSeguro, acho que é muito tranquilo e você pode confirmar. Agora, se o Pedro não conhece, o ILE tem vontade de ir lá. Vamos mostrar as imagens da Rua Marista, o ILE Oxumdoco, a casa de Oxum, aqui, na Marista 441. Aí, você adentra os portões da Rua Marista. Tá aí o 441, gente. Aí, você chegando nessa porta principal, a porta principal da casa, à direita, nós temos o salão, onde são realizados trabalhos, obrigações religiosas. É neste ambiente, subindo a escadinha logo mais acima, nós temos aí também a nossa área de consultoria. aí, você é recepcionado pelas nossas secretárias, tem a nossa sala de espera, né, gente? E as salas de atendimento que você tem. Cada salinha dessa é uma sala de atendimento como essa que você está vendo no seu vídeo. Então, ambiente tranquilo, seleto, cuidadoso, para você, sempre preservando a identidade e, claro, a cada pessoa que nos procura. Tá aí, mais da Rua Marista, número 441, a casa de Oxum, a casa de Axé. Tá aí, né, gente? Então, vamos dar uma olhadinha. Olá, Pedro, minha mãe vai realizar uma cirurgia de coração. Ela te assiste todos os dias e tem 50 anos e tem medo de hospital. Vai dar tudo certo na cirurgia, com uma espiritualidade para ajudar. Flávia Campos, Flávia, você é tua mãe que tem medo, tem uma idade que já não tem mais 15 e o problema é certamente delicado, mas recomendável é fazer uma segurança. E os orixás aqui estão dizendo que ela precisa, assim, da intervenção do médico, que é a intervenção humana, né? Humana, o hospital em si, mas também necessita da intervenção espiritual, porque ela sempre botou na cabeça que é morrer numa situação difícil. A tua mãe parece que ela fica premeditando, ah, não vou no hospital porque eu acho que eu vou morrer, porque eu acho que eu vou morrer. Gente, tanto a gente chama, tanto a gente pensa que acaba acontecendo. Não é isso que vejo para ela, mas também vejo a necessidade de algo muito mais especial. A tua mãe tem fragilidade, não sei, não se chama temores, mas acredito que seja, assim, espiritual. Vai cuidar do espiritual, tu vai ver que ela vai sair muito bem, vai ficar mais fortalecida. Nós temos o WhatsApp no ponto, se tem, roda o WhatsApp. Olá, boa tarde, meu nome é Patrícia, eu tenho a minha mãe doente em casa já, ela é diabética e ela tem, agora foi diagnosticada há pouco tempo com depressão. Então, eu gostaria de saber se isso é mais fundo emocional, óbvio, né, que deve de ser, mas também se tem algum problema espiritual, aonde a gente possa, né, ajudar ela a tratar essa parte espiritual que eu acredito muito. Que legal. Bom, primeiro, tu tá coberta de razão, tá muito certo. E lembramos a todos, toda pessoa que tem problemas emocionais, depressão, metade, gente, é espiritualidade, metade é problema espiritual. Quando tratar da espiritualidade, isso eu não tô falando de um caso isolado, já tratei de vários casos, tivemos aí um grande êxito. Vocês já viram aquela palavra chamada paz de espírito? A paz de espírito é o que nos motiva, que nos dá razão pra ir aí em frente. Quando bate a depressão, por motivos alheios ou não, por problemas do passado ou não, o passado fica te perseguindo, as tuas angústias te perseguem. E isso, gente, é tratado sim com a espiritualidade. Por que que falo com tanta sabedoria do fato? Porque ao longo desses meus 35 anos de ler o Shudoku, de casa aberta, de lidando com o público, não foi uma vez nem duas que tratamos fatos como esse. Várias vezes. Então, minha amiga, minha amiga, o problema da tua mãe, você está coberta de razão. Você está muito certa. É boa para a espiritualidade, ela pode melhorar. E o Gabriel vai confirmar agora aqui pra mim. Com certeza, pai. O jogo marca, na carta ele vem marcando o quanto é complicado essa questão de que está acontecendo com ela. Ela está muito frágil. Os ratos vêm mostrando que a tua mãe está precisando de uma segurança espiritual, porque aqui está marcando que a fragilidade dela está vindo à tona. e como marca a árvore, ela pega muito a estrutura dela. Ou seja, problemas realmente. Ela está perdendo energia vital. Então, com certeza, vai ser muito bom para ela trabalhar a energia assim, pai. Tá certo. E vamos lembrar mais uma vez a programação da Igreja São Jorge que acontece no dia de hoje. Desde as sete horas da manhã estão ocorrendo missas a cada duas horas. E hoje, a partir das 20 horas, acontece a procissão luminosa. É, traga uma vela e a espada de São Jorge. E amanhã, no dia 24 de abril, às 18 horas, tem celebração da missa interreligiosa na Igreja Católica e das religiões de matriz africana. É ali na paróquia de São Jorge que fica na Avenida Bento Gonçalves. Mostra a imagem aí para mim. Bem ali no viaduto, Bento Gonçalves, 2948. Linda. É uma igreja, gente, que eu conheço desde criança, desde pequeno, porque boa parte da minha vida, a Igreja de Jorge, a nossa Igreja de São Jorge, popularíssima, extremamente popular, junto aos seus fiéis, e principalmente das religiões de todas, entre elas e a matriz africana. Olá, Pedro, estou para ser promovida, deixa eu pegar o papelzinho aqui primeiro, no meu trabalho. Porém, meu chefe diz que eu teria que mudar para outro estado. Sou casado e tenho filhos. Estou com medo, seu Pedro, do futuro, dessa mudança. Qual a sua orientação a Bianca Souza de Montenegro? Eu já tinha jogado essa cartinha aqui, mas sem problema, a gente joga de novo. É a sensação que eu joguei semana passada. Assim, Bianca, corre risco sim. Não sei se essa mudança vai te trazer algum lucro ou não e o risco do prejuízo. Vamos entender assim, a tua família está aqui, tu tem casa aqui. Te mudar para um outro estado, te oferecendo um melhor salário, muitas das vezes não compensa. E o risco que tu comete, porque, por exemplo, tu vai ter que ir na frente. Isso é muito comum com o homem. O homem vai trabalhar. Agora, quando é a mulher, gente, e tem toda essa estrutura familiar, tu pode ter grande êxito no campo profissional, mas vai ter problema sim na tua vida familiar. Não é nem afetiva, tá? Eu vou chamar de vida familiar e o Gabriel responde para mim, por favor. Olha a carta que saiu aqui agora, que falou familiar, eu tive a carta da família. É? É, pedra de achou. Gente, assim, amiga, muito detalhe nessa hora, muita calma. Eu recomendo esperar mais um pouco. O jogo aqui está pedindo para te preparar para fazer essa mudança na tua vida. Vem um corte ali no meio, não tem como eu te dizer que vai ser tudo de bom, show de bola, porque não é o que o jogo me marcou. Marca uma consulta aqui no Ilê para que tu tenha uma preparação energética, espiritual e também físico da tua vida. Analisar essas questões para te não ter essas perdas que apareceram nos jogos. Dá certo, Gabriel. Olá, Pedro, aluguei uma loja no centro de Novo Hamburgo e do nada as portas começaram a bater. Nossa! As pessoas quando entram no meu estabelecimento começam a passar mal, seu Pedro. Esse ambiente está carregado, Roberto, de 40 anos, responde para ele, Gabriel. Roberto, imagina, né? Eu vou lá comprar um objeto, seja ele qual for. daqui a pouco, daqui a pouco, gente, começam o iuiuiuiui, bate a porta, a janela, o gato meia, a escada cai, o balde se revira no chão. Olha, gente, assusta com que é ser vivo. Agora, Gabriel, ele está com esse tipo de carga lá ou foi o gato que passou? Olha, o jogo não está com cara de foi o gato, viu? Acho que o nosso amigo ali está no local que houve algo muito sério no passado. Não gostaria de entrar em maiores detalhes aqui. Gente, agora eu vou contar um caso que sirva para o nosso amigo. Eu fui procurado esses tempos por um casal, se compraram um imóvel novo. E seu Pedro, tem uma parte da casa que eu passo mal, eu suspiro, eu transpiro, minha respiração foi confegante. Ela falou, seu Pedro, mora aí o meu maridinho e cada um quando a gente fica naquela parte da casa, respira, passa mal. Diz que você tem a sensação que vai desmaiar. Ela disse que está com medo, ela disse, eu penso em um apartamento nem até um grande, são três dormitórios, mas naquele quarto, naquele quarto. E ela, essa nossa amiga, foi investigada. Ela veio na casa de religião, veio aqui no Rio de Janeiro Xandoco, nós deparamos com um problema muito sério, um problema de portal, portal espiritual. Por quê? Porque ali, naquele ambiente, o ex-proprietário, por sofrimento, tirou a sua própria vida. E forcado, gente. E ela disse, eu penso depois que descobri com informações de dentro do prédio, e ela disse, agora entendi porque o apartamento estava tão barato, ninguém comprava, imagina, o homem se enforcou numa parte do quarto e a vizinha comentou, amiga, amiga, calma e avalie essas questões. Avalie. Ambiente carregado é ruim. ao nosso amigo que também manda, manda aqui pra mim uma pergunta que é o Roberto, nosso amigo de 40 anos, que tem uma loja no centro de Novo Hamburgo, passa pelo mesmo problema. querido, liga pra nós, vem a General Consulta, pega o trem Zurb, que é pertinho, desce de São Leopoldo, vai lá, vai fazer um site de mim, menino, fazer uma abertura, abrir teus caminhos, dar um bom axé, e eu tô aqui pro meu algum rei, deixa eu dar um beijo pra aquele meu bom, salve ele, meu bom, salve, hoje é seu dia, hoje é dia de terreiro, hoje é dia de Umbanda, hoje é dia de nação, de churrasco pra Ogum, o que mais gente? Ogum gosta de cervejinha, tá? Ogum não muito, mas é, a cerveja é pro santo, não é pra gente dar, não é pros cavalos, é só pro santo, tá? Então tá valendo hoje, no dia de Jorge, pedindo aí muita benção, muito axé, um abraço muito especial a todos de filho de Ogum, todos, não vou citar, porque são vários que eu conheço, tão grande axé pra esse pai, maravilhoso, pedindo aí pra nossa Santa Clara, muita energia do bem pra você, pedindo paz, saúde, prosperidade, amor, por que não? Segurança, Gabriel, a cué, também vou agradecer, Para de pedir pro santo, né? Tem gente que só pede, 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 aí o santo, mas será que eu já não tô de saco cheio? O santo deve perguntar, não é? Mas tem muita gente que vai agradecer, e isso é muito bacana, então você que está me assistindo, vai lá, quero ver se também consigo dar um pulinho na Igreja São Jorge logo, logo, e desejo a todos um grande final de tarde, um excelente dia de Ogum, e um beijo do Pedro, tchau, tchau. Música Deixa eu curtir e ler O Charme da Liberdade Como é que é? Deixa eu curtir e ler O Charme da Liberdade É tão hipnotizante, negão, o swing dessa banda